O que você giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talk... OPAI, olha o que eu aprendi a fazer. 1, 2, 3, 4. Aprendeu a contar, foi? FEJÃO NO PRATO! Ok, baby. AAAAAAA! Cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o inferno é aqui, você pode ver? Não é possível. Na minha época, eu via Playboy, você não gosta dessas coisas? Ah, Playboy, Playboy, revista Playboy, sabe? Eu não estou esperando!